Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica. E olha só a historinha de hoje. A Mônica faz anos, o azar é só dela. Cada ano que passa, ela fica mais velha. Gente, que engraçado! A Mônica tá ali, paradinha, e vem chegando Jeremias. Parabéns, Mônica! Feliz aniversário! Aí ela, ah, obrigada! Ela tava agradecendo, né? Só que aí ele chega perto assim dela e começa a apertar a orelha. Um, dois, três, quatro. Gente, machuquem! A Mônica chega a ficar ali, ó, vendo estrelinha. Aí o Jeremias, que engraçado! Este é o único dia do ano em que eu posso puxar a sua orelha sem apanhar. Aí ela, é... Gente, eu não conhecia isso, hein? De fazer aniversário e levar pro chão de orelha. Aí o Jeremias, como é que você está se sentindo, Mônica? Aí ela, ora, como sempre! Aí ele aponta o dedo pra ela. Ora, digo eu, não está se sentindo nem um pouco o peso da idade? Aí ela fica assim, deveria? Aí ela, eu continuo sendo a mesma Mônica, horas! Aí ele, é... Mais um pouco mais velha! Logo, logo, você terá responsabilidades, Mônica. Vai pra escola, não vai mais ficar brincando a toda hora. Ih, coitada! Olha o olhar dela! Aí ele continua, vai ter que estudar. Sim, senhora! Fazer novos amigos, aprender novas coisas. Ih, gente! Parece que ela não está gostando muito. E ele não para. Não vai ser a velha Moniquinha, que corre atrás da garotada com um coelhinho. Aí ela, e eu vou correr com quem, então? Aí ele, ora, com nada, né? Aí ela, vou enfrentar vocês assim, indefesa. Aí ele, não, Mônica. Você não vai mais brigar como um garoto. Afinal, logo, logo, você vai ser uma mocinha. Ih, gente! A Mônica tá suando frio. E o Jeremias não para. Logo, você arruma um namoradinho. Deixa os amigos de lado. As brincadeiras de infância. Ai, gente! A Mônica fica escutando tudo. Para, sim! Mas eu estou fazendo só sete anos, Jeremias! Tipo, falta muito, né? Para tudo isso acontecer. Aí ele, é! Mas o tempo passa rápido. E a gente nem vê. Agora são sete anos. Depois, oito, nove, dez, vinte, trinta. E a Mônica com os olhos arregalados. E ele, de repente, você tem trinta anos e nem viu o tempo passar. Ai, a Mônica chega a colocar a mão assim no coração. Ai, olha como é que ele começa a pensar. Daí vem trabalho, casamento, os filhos chegando. E a Mônica fica ali só imaginando ela no tanque, lavando a roupa, com o marido dela sentado no sofá, vendo um jornal. E um monte de filhinho ali puxando a barra da saia dela. Aí ela sai assim. Você está me fazendo sentir como uma velha, Jeremias! Aí ele, ora, não exagere! Mas, gente, ele que foi todo assim, né? Com uma história de querer que a Mônica fique mais velha, mais velha, mais velha. Aí ela olha assim para os Jeremias. Eu estava tão feliz porque minha mãe vai fazer uma festa. Agora me sinto tão mal. Ai, vai saindo Jeremias atrás. Ora, Mônica, eu falei isso para você ficar preparada para o futuro. Não para desanimá-la. Mas ela ficou desanimada mesmo. E sai ali tristonha, tristonha. E o Jeremias começa a chamá-la. Mônica, Mônica, Mônica. Mas ela não dá ouvidos. Continua caminhando e vai lá para a casa dela. Abre a porta. Ué, está tudo escuro aqui. Gente, vai ter que acender a luz, né? E foi o que ela fez quando ela acendeu uma festa surpresa. Parabéns a você. E está ali, titi, cebolinha, franjinha, cascão. Ih, gente. Mas ela não deixou de exterminarem o parabéns. Ela saiu gritando. Não! Passou super rápido pela frente do bolo. Ai, a mãe dela. Espere um minutinho. Vai checar, né? O que está acontecendo com a filha. E vai para o quarto dela. Toque, toque, toque. Mônica, abra a porta. Que vergonha. Toque, toque, toque. Mas a Mônica não abre. E fica lá. Eu não quero fazer aniversário. Chorando e desesperada ao mesmo tempo. Ai, a mãe dela. Mônica, abra essa porta. E vamos conversar. Ai, a Mônica resolve abrir. E a mãe dela pergunta. Que negócio é esse? De não querer fazer aniversário. Se pelo menos a gente não tivesse preparado a festa. E ela fica ali, cabisbaixa. Ai, ela vai e passa pela mãe assim. É que eu estou ficando velha, mãe. Ai, a mãe dela. Você? Ai, ela. É. Agora são sete. Depois oito, nove, dez, vinte, quarenta. E logo vem o marido, os filhos, os netos. Ai, a mãe dela para assim. Mônica, você me acha velha? Ai, a Mônica olha pra mãe dela. Não, mãe. Ai, ela. Pois eu também não acho. E olha que eu sou muito mais velha que você. Pois é, né, pessoal? Ai, a mãe dela começa a animar ela. E eu adoro tudo que aconteceu comigo. Adoro o meu marido. Adoro você. Já fiz tantas coisas. Aprendi tanta coisa na escola. Realizei tanta coisa. E os primeiros namoricos. Fica ali. E anima a Mônica. Ai, abaixa assim. São essas coisinhas, Mônica, que dão um sabor gostoso à vida da gente. Ai, a Mônica. Ah, agora entendi o que o Jeremias quis dizer. Ai, a mãe dela fica assim. Jeremias? Ai, o Jeremias chega. Ei, Mônica. O que houve? Você saiu tão esquisita do campinho. Acho que não me entendeu direito. Ai, gente. A Mônica chega assim e dá um beijinho na bochecha do Jeremias. Entendi sim. Ai, ele mamama mais. Ai, ela pega na mão do Jeremias. Agora, venha logo. Tá na hora de cortar o bolo. Ai, ela gosta, hein. Fica ali em cima da cadeirinha. Vendo a velhinha do bolo número 7, de 7 anos. E toda a turminha. Xaveco, Magali, Jeremias, Denise, Anjinho, Cascão, Franjinha, Zé Luiz. Ai, gente. Que galerinha boa. E o Cebolinha. Ai, todo mundo. Parabéns pra você. Nesta data, querida. E a Mônica ali, toda feliz. Ai, gente. Que legal. Aniversário da Mônica. Eu amei essa historinha. Quem gostou também, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês. Que assistem Bonecos da Lua. Tchau. 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 Tchau.